Olá, eu sou o professor Renato Carvalho, especialista em controle de pragas e hoje eu vou falar com você que está querendo ingressar na carreira de controlador de pragas seja por meio de um curso que você queira fazer para trabalhar como técnico para trabalhar em outras deletizadoras, para trabalhar como autônomo ou você que quer ter uma empresa sólida de controle de pragas a primeira dica que eu quero dar para você é justamente com respeito ao conhecimento você não tem como fazer algo se você não tem conhecimento de causa sobre o assunto então se você já está especulando o mercado de deletização, você vê pessoas bem sucedidas vê que a pessoa que trabalha com deletização tem mais tempo, ela ganha bem e quer estudar para você primeiro de tudo você precisa se inteirar a respeito de quais são os princípios ativos que você vai usar você precisa ter conhecimento técnico para a hora que você for falar com o seu respectivo cliente você ter base sólida para passar segurança para ele então você precisa conhecer de princípios ativos, técnicas de aplicação qual é o comportamento de determinadas pragas para que você possa identificar qual é a estratégia de deletização para aquela praga que está interferindo aí na vida na rotina do seu cliente, do comércio dele, da residência dele, enfim então a primeira dica é que você tenha conhecimento técnico para isso eu vou estar disponibilizando um curso de controle de pragas e o legal disso tudo é que a primeira etapa desse curso vai ser gratuita e não é um curso mediano, a parte gratuita do curso vai te dar o conhecimento que você precisa para ser um controlador de pragas, certo? então, de imediato eu já falo para você, acompanhe meus vídeos que eu vou te passar todas as dicas para você trabalhar com deletização, quais são os princípios ativos, como que você manipula qual é a dosagem que você dilui, aonde você aplica, como que é feita a aplicação é por meio de pulverização, pó químico, calda química, termonebulização, aplicação em gel barreiras físicas, barreiras químicas então eu vou explicar tudo isso daí pra vocês nessa sequência de vídeos também vou estar disponibilizando um ebook, que é uma apostila que é pra você fazer um download esse ebook vai estar disponível no facebook também, posteriormente vai ter um link pra você fazer um download aqui no youtube então, minha dica é essa daí, acompanhe, aprenda, pra depois você dar o próximo passo que é aonde correr atrás dos seus clientes, quem são seus clientes, é onde você vai encontrá-los tá joia? então acompanhe a nossa página no facebook, o nome da página é Dedetizador só isso, digita Dedetizador no facebook, procure em páginas que você vai encontrar a página e ali vai ter muita dica a respeito de controle de pragas tá joia? sucesso!